Bem amigos, não sou o Galvão Bueno, mas costumo começar o vídeo dizendo assim, bem amigos, né? Vamos mostrar aqui alguns canários do Canario Fazenda que estão à venda. Olá amigos, aqui é o Wilson, no Ninho do Canário, nós estamos aqui no mês de agosto e nós vamos mostrar aqui os canários que o Tadeu, do Canario Fazenda, em Fazenda Rui Grande, região metropolitana de Curitiba, tem à venda disponíveis, mas é para pegar aqui, né? Você não envia, não envia para a pessoa, se quiser, tem que vir aqui buscar, né? Então não tem envio, não... E eu estou vendo aqui que são muitos... Scott aqui? Não tem osso aqui, não, osso não tem. Não, não tem osso não. Só Scott. Só Scott. Scott e tem aqui um... Esse que desceu ali é um quê? Um arca amarelo, né? Um palinho. Ah, dois arca amarelo e um palinho aqui, né? É. E o resto é tudo Scott. Tudo Scott. Lembrando que eles vêm de uma linhagem de campeão brasileiro aqui no Canario Fazenda, ele tem canários que foram campeões brasileiros. Tem canários aqui importados, filhos importados. Então você que conhece o Scott Fence sabe como deve ser a postura dele. Já está observando aí no vídeo, né? E é só se dirigir aí, combinar pelo telefone que está aí aparecendo no vídeo, combinar com o Tadeu, ligando para ele ou mandando um WhatsApp, né? É aqui na região metropolitana de Curitiba. 25 quilômetros de Curitiba, 20 quilômetros de Curitiba, 12 quilômetros de Curitiba, né? 12 quilômetros de Curitiba, né? É que eu calculo daqui até o centro de Curitiba, né? Mas está colado aí a Curitiba. Então, perto de São Paulo, perto aí de Santa Catarina, de Joinville, de Umenal, dessa região aí. É bastante também. Aqui são cores fêmeas. Essas cores eu não entendo aí. Tem canela, tem amarela, tem um pouco de tudo. Tem um azul ali? Esse aqui não é um azul? Tem, tem um azul também dentro aí. Amarelo, hein? É aqui. São machos? Machos e fêmeas misturados aqui. Amarelo? Amarelo. Nevados, que é intenso também? Tem, muito intenso, tem nevado aí. Vamos lá. Aonde que é? Bom, aqui tem mais. Mais alguns à venda. Aqui são... Jaspe, canela. Para limpar a gaiola, para me ter até uma cilhota. Música 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 Música